Oi, minhas amigas, bem-vindas de volta aqui a mais um vídeo. Tô aqui na produção, né? Então, no vídeo anterior, que tá aí já disponível no canal, a gente fez esse lindo quadradinho aqui, tá? Tem a videoaula dele completa aí no canal. E agora aqui eu vou mostrar pra vocês, vai ser um vídeo bem rapidinho, que eu quero mostrar pra vocês só como é que eu vou fazer a emenda dele. Eu não finalizei todos os quadros ainda, eu tô fazendo, né? Porque eu já quero fazendo e emendando. Então, eu vou juntar eles aqui, ó, vou pegar. Eu quero fazer ele assim, ó. No meu tapete aqui, eu vou usar oito quadros desses daqui, tá? Pra tá montando o meu tapete. Então, ele vai ficar com a flor uma do lado da outra, desse jeito, pra cá, né? E aqui eu quero colocar outra flor assim e a outra assim. Então, eu vou trabalhando com o cru e já vou fazendo a emenda deles. Por isso que eu não finalizei todos os quadros. Então, aqui, desse jeito, assim, vai ficar a parte de cima do tapete, que vai ser essas florzinhas uma do lado da outra. E mais pra baixo, novamente, vai ter a montagem do outro, né? Do mesmo jeito, assim, na parte de baixo do tapete, tá? Então, eu vou iniciar aqui fazendo, assim, é... Emendando, né? Um no outro. Na parte de baixo, depois eu mostro pra vocês, tá? Então, eu vou iniciar aqui agora, fazendo essa emenda. E eu vou usar os oito quadrinhos pra tá montando aqui o meu tapete. O bico ainda eu não decidi, tá? Eu vou ver certinho qual bico eu vou fazer nele ainda. Eu não decidi o bico certinho. Mas, depois que ele tiver já emendado, aí depois eu venho pra mostrar pra vocês como é que ele ficou, qual bico eu vou fazer, tá? Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês, né? A emenda dos quadros. Eu fiz aqui, né, a carreirinha do cru. E vou subir aqui, ó, pra fazer a segunda carreira do cru. E já vou fazer emendando, tá? Senão, já tinha terminado todos os quadrinhos. Mas, como eu quero já fazer emendando o meu tapete, então, eu vou fazer aqui já emendando ele, ó. Fiz três pontos altos. No normal, a gente faria duas correntinhas e continuava fazendo o leque, né? Mas, como eu vou tá emendando, eu vou fazer apenas uma correntinha. Eu vou... Como eu quero que uma flor fica do lado da outra, então, eu vou iniciar emendando aqui nesse campo pra ficar a flor uma do lado da outra, tá? Desse jeito. Então, eu vou emendar aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha. E venho finalizando aqui, então, o meu leque, ó. Gente, quero pedir pra vocês, deixa o joinha aí no vídeo, tá? Pra ajudar pro meu vídeo ir mais longe, tá? Pra tá ajudando mesmo na divulgação dos canais. Do meu... Dos canais, não, né, gente? Do meu canal. Que eu vou tá sempre postando aqui novos vídeos pra vocês, tá bom? Ó. Finalizei aqui esse leque, fiz uma correntinha. Vou lá no outro quadro, ó. E vou prender com ponto baixo. Faço uma corrente e volto pra fazer os três pontos altos. Fiz aqui os três pontos altos. Novamente, faço uma corrente. Vou prender lá no outro quadrinho, ó. Tá? Vou prender aqui no outro com um ponto baixo. Faço uma correntinha e venho trabalhando aqui no outro. Então, aqui, essa lateral vai ser assim, né? Uma corrente e prendo lá. Então, eu vou fazer até chegar aqui nesse canto, ó. Vou vir trabalhando até chegar aqui no canto. Quando eu chegar aqui, eu volto. Tô chegando já aqui no final, ó. É, já tô trabalhando aqui dentro do leque. Eu vou fazer os três pontos altos aqui. Uma corrente. Gente, se você estiver ouvindo barulho, releve que a minha máquina tá ligada, tá? Tô lavando roupa ali. Então, às vezes, dá pra ouvir o barulhinho da máquina. Fiz uma corrente. Vou vir aqui dentro do leque. Vou prender com um ponto baixo. Faço novamente uma correntinha. E vou seguir trabalhando aqui nessa lateral agora, ó. Vou fazer toda a lateral dele aqui. Vou voltar fazendo o leque aqui dentro, né? Do quadradinho. Vou mostrar como é que ficou a emenda, ó. Tá vendo? Aí, eu vou voltar trabalhando aqui essa lateral toda, essa lateral aqui e aqui também até chegar aqui, ó. Que foi onde eu iniciei fazendo a emenda aqui, tá? Então, eu vou trabalhar aqui no meu tapete e depois eu vou pegar o meu próximo quadradinho e voltar colocando a flor. O próximo vai ser assim, que eu quero que fique uma flor do lado da outra, tá? Então, vou finalizar aqui esse quadradinho trabalhando toda essa lateral. Vou descer trabalhando aqui. Vou trabalhar aqui até chegar aqui. Depois eu vou rematar meu fio. Vou dar início no próximo quadradinho. Aí, eu mostro pra vocês depois. Finalizei aqui, ó. Eu trabalhei, né? Toda aquela lateral. Desci trabalhando essa. E aqui até chegar aqui no canto. Aí, como eu já tinha feito esse quadradinho aqui iniciado, iniciado ele, né? Então, como eu quero que os quadros ficam a flor assim, pra dentro, uma do lado da outra, as quatro flores assim. Então, aqui já tinha iniciado, né? Eu vou ter que iniciar aqui, ó. Tá? Bem ali no meio. Eu já fiz aqui os meus três pontos altos, ó. Três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. E pra florzinha ficar assim, uma do lado da outra, eu vou ter que iniciar trabalhando aqui. Vou ter que emendar aqui. Descer trabalhando essa lateral. Essa daqui. Aqui. Aí, a hora que chegar aqui, vou fazer a emenda aqui, ó. No cantinho. E depois trabalhar desse lado, tá? Isso tudo porque eu já comecei, né? Já tinha feito. Senão, eu poderia já muito bem pegar assim, ó. Já vim trabalhando. Mas aí, o quadrinho não ia ficar no meio, né? Então, mas como eu quero que ele fique assim, então eu vou ter que... E eu já tinha iniciado fazer a volta dele aqui no cru, né? Então, já eu vou prender ele aqui no meio, ó. Certinho, né? Aqui. Aqui onde eu emendei o outro, eu ainda não arrematei os fios, tá? Eu vou deixar pra mim arrematar depois. Então, eu vou pegar, inserir a agulha aqui no meio, ó. Fiz uma correntinha. Vou prender aqui com um ponto baixo. Faço novamente a uma correntinha, ó. E vou descer aqui pra fazer o leque aqui nesse quadradinho aqui, tá? E agora aqui, gente, eu não vou precisar emendar porque eu vou fazer a emenda depois. A hora que eu estiver finalizando ali o quadro. Ó, vou mostrar pra vocês. Ficou assim a emendada aqui no meio. E depois eu venho emendando aqui. A hora que eu estiver finalizando, eu venho emendando, tá? Então, eu vou trabalhar toda essa parte aqui. Essa lateral aqui. Essa daqui. Aqui. E a hora que eu voltar finalizando esse quadradinho, ó. Tá vendo? Eu vou trabalhar toda aqui essa lateral. A lateral aqui embaixo. Aqui do lado. E depois eu volto emendando aqui. Igualzinho eu fiz aqui, tá? Então, eu vou fazer desse jeito. Aí, no próximo quadrinho, eu já venho também emendando o outro aqui. Desse jeito assim, tá? Então, eu vou emendar aqui os meus quatro quadros. E depois eu já volto pra mostrar eles pra vocês. Todo emendado da mesma maneira que eu emendei aqui. Ó. É só colocar... Deixa eu mostrar bem certinho aqui pra vocês, ó. Que é só colocar as florzinhas. Uma do lado da outra aqui. Assim. Tá bom? E o próximo... As próximas quatro pétalas, eu vou fazer ela no canto de baixo também. Desse jeito aqui. Mas aí, depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Então, eu vou finalizar o meu aqui. Desse jeito que eu falei. Depois eu mostro pra vocês. Gente, voltando aqui pra mostrar o meu tapete prontinho. E, ó. Fiz aqui esse bico, né? Eu não ia fazer um bico tão grande assim. Mas eu fiz esse bico. Porque eu achei que ele não ficou, assim, um tamanho legal, né? E com o bico ele ficou um pouquinho maior. Então, eu gostei bastante aqui do resultado final, ó. Que é um canto. E o bico. E olha como ele ficou bonito, gente, ó. Aí eu fiz, né? Como vocês viram aí na emenda dos quadros. Eu fiz as florzinhas viradas pra baixo. E as de baixo virado pra cima. Então, ficou tipo um quadradinho, assim, de... Deixa eu... De flor, ó. Assim, tá? Ó. Vou mostrando aqui. E aí, as flores de baixo, a mesma coisa. Ó. Eu fiz viradinha pra baixo. E a parte de baixo virada pra cima. E eu amei o resultado final desse tapete. Gente, é muito facinho de fazer. Muito prático. E como é... Os quadros, né? Rende bastante. Você faz os quadros, depois vai emendando. Aí o tapete já fica prontinho. Então, é bem simples de fazer. Bem facinho mesmo. E o resultado, né? Tá aí, ó. Encantador. Eu adorei o resultado final. Ele ficou muito bonito. E eu gostei bastante. Eu vou tá medindo ele aqui agora pra passar a metragem que ele ficou pra vocês. Tá bom? Mas olha só. Que encanto. Aí, no finalzinho do vídeo, eu vou deixar um takezinho aí pra vocês, né? Pra vocês verem ele ali no chão, tá? Porque aqui, ó. Na minha bancada, eu nem consigo mostrar ele o tamanho certinho dele todo, tá? Então, gente. Esse daqui, eu já vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não esquece, ó. Deixa bastante joinha aí no vídeo. Pra divulgação, tá? Do meus vídeos. E um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica aí com o takezinho do tapete ali no chão, tá? Fica aí com o takezinho do tapete ali no chão. Tchau, tchau. Obrigado.